E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Área 42. Nesse vídeo eu mostro para vocês a trilogia do filme Hotel Transilvânia. São três animações até o momento da gravação desse vídeo. Em janeiro de 2022 vai ser lançado o quarto filme, Hotel Transilvânia Transformonstrão, parece que é esse nome aí, vai sair em janeiro de 2022. E vai ser exclusivo da Amazon, né? Do Amazon Prime Video. Beleza? Então vamos mostrar aqui o que saiu até agora. Começando pelo começo, o primeiro. O primeiro saiu com essa luva. Então vamos mostrar ela, né? Edição com luva, 2D e 3D. O nome dos atores aí, que dubla, né? O que faz a voz aí original. Temos a parte da frente. A lateral. Parte de trás. Sinopse. Conteúdo bônus. Se quiser ler com mais calma é só pausar o vídeo, tá? Informações técnicas aí, ó. Áudio tem inglês, português, espanhol. Tudo 5.1. Legenda. Classificação livre. Trocentas letras perdidas aqui em cima. E aqui embaixo. Piorou, né? E vamos tirar a luva. É a mesma foto. E atrás também. Então, já vamos abrir direto aqui o estojo. Vamos pra dentro. Tem uma arte interna. Vou mostrar pra vocês já. E aqui temos os dois discos. Aqui o disco do filme 3D. E aqui a arte do disco 2D. Legal que colocaram diferente a foto, né? Às vezes costumam colocar a mesma. E aqui colocaram diferente. Legal. E a arte interna. Castelo do Drácula. E aí, esse aqui é o primeiro filme. Já vou guardar aqui direitinho. Vamos pro segundo filme. Também peguei aqui a edição 2D e 3D. Só que esse segundo não veio com luva. Então, temos aqui a parte da frente. Hotel Transilvânia 2. Bem legal essa foto aí também. A lateral. Parte de trás. Se quiser ler com mais calma aí, é só pausar o vídeo, tá? Temos aí. Sinopse. Bastante conteúdo bônus, hein? Bastante coisa. Aqui temos informações técnicas. Aí tem idiomas do filme. Inglês, português, espanhol. 5.1. Inglês e português é 5.1 DTS HD Master, hein? Até o português é o nosso. Espanhol, 5.1 Dolby Digital. É, dessa vez, português ficou melhor. E legendas tem inglês, português e espanhol. Duração 89 minutos. Trocente as letras perdidas. Abaixo. Classificação livre. E vamos pra dentro. Esse não tem arte interna. E aqui está os dois discos. Ou aqui estão, né? Os dois discos. Está aqui o disco do filme em 3D. Essa arte bem legal. E esse aqui é o disco do filme 2D. Uma arte também diferente, né? Porém interessante. Legal também. Não tem arte interna. Então, vamos para o terceiro filme. Hotel Transilvânia 3. Férias monstruosas. Parte da frente. Isso aqui é edição 2D só. Eu acho que nem saiu 3D. Eu acho, né? Mas não tenho certeza. Posso estar enganado. Então está aqui a parte da frente. Vem com dois mini filmes. Bem legal essa foto também. A lateral. Parte de trás. Sinopse. Dá um som aqui. Vai ver o que está escrito nesse quadradinho. Inclui atividades monstruosamente divertidas. Então tem alguns joguinhos, eu acho, né? Para você interagir aqui com o Blu-ray. Dois curtas animados. Aqui. Conteúdo bônus. Abaixo aí informações técnicas. Áudio, inglês, português. Ambos 51. Ambos 51. Ambos 5.1 DTS HD Master. E espanhol 5.1 Dolby Digital. Legenda, inglês, português e espanhol. Duração 97 minutos. Abaixo aí trocentas letras perdidas. Classificação. Livre. Não há inadequações. E vamos para dentro. Não tem arte interna. E aqui é a arte do disco. Bem legal também, né? Beleza, pessoal? Então. Hotel Transilvânia. 1, 2 e 3. Se você já assistiu os três. E quiser deixar no comentário aí qual que você gostou mais. Pode deixar aí nos comentários, beleza? Então vou ficando por aqui com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha para ajudar o canal. Se não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.